Alô galera, Tubi, tava gravando o Bancando Durão, ali no Cruz. Alô galera, Tubi, tava gravando o Bancando Durão, ali no Cruz. Alô galera, Tubi, tava gravando o Bancando Durão, ali no Cruz. Alô galera, Tubi, tava gravando o Bancando Durão, ali no Cruz. Alô galera, Tubi, tava gravando o Bancando Durão, ali no Cruz. Música 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 Música